Então, aqui eu fiz um ponto baixo na argolinha, faço uma correntinha, e aqui no ponto baixo eu faço meio ponto alto, ok? Então, agora, carreira 7. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto B, vou repetir novamente, um ponto B, um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto, ok? Uma, duas, três correntinhas, duas laçadas, aqui no ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto duplo. Faço uma correntinha, e seguro aqui, tá? Aí eu faço mais uma, duas, três correntinhas, venho aqui na primeira, e fecho um picô. Faço uma correntinha. Então, aqui no ponto alto duplo, o seguinte, um ponto alto duplo. Então, vou repetir novamente a mesma coisa. Uma correntinha, seguro aqui, faço mais três, e fecho aqui na primeira, com um picôzinho, assim, tá? Uma correntinha, e no ponto seguinte, um ponto alto duplo. Uma correntinha, segura aqui, faço mais três, e fecho aqui, um picô. Uma correntinha, e aqui no ponto seguinte, mais um ponto alto duplo. Vou fazer mais uma vez. Uma correntinha, seguro, três correntinhas, fecho um picô. Uma correntinha, e aqui no último, um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto B, um ponto B, um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer, tá? Exatamente igual, ok? Então, aqui para terminar, uma, duas, três correntinhas, aqui vou pular uma, aqui na seguinte, um ponto baixo, ok? Carreira 8, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto B, um ponto alto, tá? Uma correntinha, segura aqui, e faço mais três correntinhas, e fecho aqui um picô com um ponto baixíssimo, ok? Uma correntinha, e aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto duplo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto duplo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. No ponto alto duplo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. No ponto alto duplo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no último ponto alto duplo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto B, eu vou repetir. Um ponto alto, faço uma correntinha, seguro. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na primeira, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, novamente, mais um ponto alto, ok? Uma correntinha, e passo para o próximo ponto B, repetindo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá? Aqui. Eu vou fazer aqui também. Então, aqui para terminar, duas laçadas e um ponto alto duplo no último ponto, ok? Então, carreira 9. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Tá? Então, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó, nessa primeira argolinha, tá? Eu vou fazer um ponto baixo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo, ok? Então, aqui. Uma, duas, três correntinhas, tá? Vou dar duas laçadas, aqui onde tem uma correntinha, vou prender aqui, fazendo um ponto alto duplo, duas correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar, ok? Uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente, ó, nesta argolinha um ponto baixo, aí eu sigo fazendo as três correntinhas e prendendo na próxima argolinha com ponto baixo, ok? Então aqui para terminar eu faço três correntinhas, duas laçadas, então aqui eu vou pegar bem nessa correntinha, ó, tá? Aqui, ok? Vou fazer um ponto alto duplo, uma correntinha e novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar, tá bom? Então agora é só voltar essa primeira carreira aqui, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar aqui nesse espaço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Então aqui eu tenho uma, duas, três argolinhas, eu vou pular essa, vou vir aqui na seguinte e faço um ponto alto, três, desculpa, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no ponto V, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Vai ficando assim, ó, ele vai se fechando novamente, tá? Olha só, ele vai ficando mais reto aqui, ok? Então aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, então aqui eu vou repetir novamente. Então eu pulo esse espaço, vou vir aqui no espaço seguinte e faço novamente um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no ponto B, novamente meu ponto B, de ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer até o final aqui pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo esse espaço, vou vir aqui no espaço seguinte, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, então aqui, ó, nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha. Eu pulo uma correntinha e venho aqui na seguinte e faço um ponto alto, ou você pode contar aqui de baixo para cima, uma, duas, três, quatro, tá? Na quarta correntinha. Então agora é só repetir a segunda carreira, tá? Então é a mesma coisa, uma, duas, três, quatro, viro e faço aqui novamente, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco e aqui meu ponto B dentro do ponto B, tá? E assim eu vou fazendo o pontinho. O colete é bem econômico, tá? Ele só repete esse motivo umas seis vezes inteirinho, tá? Da peça inteira, só repete seis vezes. O restante é apenas esse ponto, então ele é bem econômico, ok? Então é isso, se vocês gostaram, deixa um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!